Intervalo rapidinho agora e a seguir a expectativa para o FC 198 é nesse fim de semana aqui no Brasil e daqui a pouco os detalhes e mais as notícias do Atlético que estreia amanhã na Série B, o time já viajou para o interior de São Paulo e os gols da Copa do Brasil, o Santos goleou fora de casa e o Vasco ganhou mais uma, segue invicta em 2016, voltamos já já. Tchau.